E aí pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer mais uma comidinha bem gostosa aqui, nós vamos fazer, ó, uma coxinha de frango, hoje tá frio aqui, então vamos fazer uma coxinha de frango, uma rosinha, uma panela de pressão, porque hoje é dia de mercado, eu vou sair, então eu tenho que ganhar, tem a pó, colocar o sal aqui, ó, eu uso bem pouquinho sal, esse sal aqui, de novo, vou dizer, é com redução, né, porque eu não posso comer muito sal, aí aqui, ó, eu já fiz um fundinho de panela, ó, porque tem cebola, açanfrão e colorau, quem não gosta não precisa pôr não, mas aqui em casa a gente adora, ó, aí eu vou fazer aquela coxinha aqui e depois eu vou mostrar a finalização dela, que não vai ser aqui na panela não, tá gente? Mas olha só, um cheirinho tão bom aqui, que eu não dá pra sentir cheiro, um cheirinho delicioso, ó, aí eu vou voltar ali, vou temperar minhas coxinhas, ó, eu vou pôr um alhinho, que já fica picado pra semana inteira, eu coloquei essa cebola na panela ali ralada, ó, que eu faço toda a semana toda, até mais de uma semana, né, aí vou colocar o alhinho aqui, a alhinho é sempre bom, um pouquinho mais, né, aí vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, que eu gosto, tem gente que não gosta, que eu não gosto, não precisa de colocar, eu gosto, aí eu vou colocar o limãozinho, que não pode faltar, né, já deixei aqui lavado, vou colocar ele no meio, essa carne não leva água também, você sobe na panelinha, aí eu uso em pequeno, quem não gosta de limão, não precisa de pão não, tá? Mas eu amo limão, quando eu tenho que tirar o sal, aí eu abuso um pouco mais do limão, do vinagre, porque é pra dar um bochinho, né, aí eu vou colocar, aí vou pôr um pouco de orégano também, ó, que legal, você usa o tempero que você gosta aí, ali eu coloquei um pouquinho de chimichurro, quem não gostar, quem não quiser, pode usar a calabresa, a pimenta calabresa mesmo, eu coloquei só um pouquinho ali, só pra ficar assim, bem temperado mesmo, entendeu? tempero basicamente isso aqui, ó, então nós vamos colocar essas crianças ali, ó, estão grandinhas, vamos colocar aqui, tá bem vindo aqui, vamos deixar ela cozinhar, né, pra jantar, que eu vou cozinhar ela depois. Essa gente vira a panela aqui, ó, não vai aproveitar depois, vamos fazer um mega pirão, dois saborosos, um pouco mais per article, dois saboros muito coloridos, um pouquinho mais delicado a panela. Uma vez uma lua que eu vou colocar tratato, barato, porque se for um pedaço bom ainda, e uma comida gostosa, temperadinha… o Mineiro é um... o Mineiro gosta, todo mundo gosta, né?! mas o Mineiro ele ama as modificações para puxar mais o temperinho. No meu caso, como autêntica mineira, é bom, ela é alto do vento aqui, mas eu vou mostrar a finalização dela, ó, deixar ela aqui com uma abaixadinha do fogo, ela vai ficar bem douradinha, de vez não precisa pôr água, e o segredo é você não deixar o fogo alto não, então você vai tomar esse fim daqui, e eu quero esse fimzinho para mim fazer um frango, o pirão maravilhoso ali, porque hoje está muito frio, minha adolescente, minha adolescente vai chegar feroz da escola, doida para comer aí, acredite, ela come até três sochinhas dessa aqui, ó, com melona, melona mesmo, e é isso, e nós vamos fazer uma coisa na panela de pressão, de novo, para ganhar tempo, e depois que eu finalizar esse frango, eu vou utilizar esse fundo de panela aqui no pirão, e vou mostrar como vai ficar nosso pirão, e nós vamos no nosso dia hoje, aí pessoal, o nosso frango já foi aqui para panela, ó, estou prontinho, eu fiz um pouquinho desse caldo de embia, mas o resto eu vou deixar para a gente fazer um pirão, vou devolver aqui para o fogão, colocar mais um pouquinho de azeite, um fiozinho de azeite, você pode pôr o óleo mesmo, tá, eu aqui estou pôr o óleo, azeite, porque é o que eu uso mais, eu uso mais que o óleo, né, eu não tento usar, né, porque eu estou muito calmo, a gente tenta usar, eu vou colocar mais um pouquinho de orégano, porque aqui embaixo todo mundo gosta, aí eu vou levar ele no forno uns uns dez minutinhos só para ele ir, dá uma secadinha, ficar sequinho, ficar assadinho, eu faço ele assim na panela, ó, porque economiza gás, se você fizer ele direto no forno, acaba que você gasta muito gás, vou colocar ele nesse grado de baixo aqui, ó, para andar mais rápido, porque vai ficar só uns dez minutinhos aí, ó, aí o arrozinho vai com pressão, eu vou colocar água e aqui eu vou fazer o pirão, depois eu vou voltar mostrando ele douradinho assim, sequinho, o pirão já pronto e o arroz pronto, a gente almoçar hoje. Aí, ó, o frango eu já coloquei em forno, tá pronto já, agora eu peguei aquele caldinho, eu não coei nem nada, ó, isso aqui tá bem fritinho, tá bem gostoso, deixei uns pedacinhos assim de frango para dar gostinho, coloquei uma folhinha de louro e isso que tá frio, porque você tem dois tipos de fazer, você deixa ferver, dilui essa farinha de mandioca na água e agrega ali no meio fervendo, então frio eu vou fazer, eu prefiro frio, que é mais fácil, ó, com o fogo apagado, ó, mas tá lá, tá, fogo tá apagado, ó, aí eu vou colocar aqui no frio, ó, essa fumaça aí é igual pra panela, mas aqui não, vamos misturar tudo, ó, aí que eu vou usar o fogo, eu prefiro assim, se eu usei dois copos de farinha ali, dois copos de medida de arroz, se for pouco, ó, tá vendo, deu uma bolinha aqui, se for pouco, você pode aí sim diluir na água, mas a gente gosta dele bem molinho, porque depois que ele dá uma esfriadinha, ele fica com uma textura bem legal, agora eu vou ligar o fogo, ó, mostra lá, ó, agora que eu vou ligar o fogo, aí eu vou ficar mexendo ele aqui, só vou fazer isso, só vou mexer ele aqui, fechar o arroz ali, que é um milímetro só, e aí já vai pra ponta do almoço, a gente vai voltar mostrando a nossa resposta, tá vendo, é um jeito prático de você fazer aqui não, não tem aquela coisa de ferver, aí você vai, suja uma vasilha, é, coloca a farinha, desmancha a farinha na água fria pra colocar ali, fica mexendo assim, ó, de preferência um pouco baixo, vou abaixar aqui, porque essa farinha, ela quer assim, se você achar que ficou muito grosso, aí você pode pingar um pouquinho de água, tá vendo, ele não embola nada, ele fica assim, com os temperinhos, mas aqui em casa a gente gosta, se quiser pode colocar pimenta, eu coloquei só uma folhinha de louro aqui, ó, porque a gente não mexe com pimenta, eu coloquei mais um fiozinho de azeite, olha isso, eu tirei o frango, coloquei meio litro de água, aproximadamente, fria, água fria mesmo, e agora que ele vai fugir, aí ele vai cozinhar essa farinha e vai ficar bem gostoso, eu vou mostrar o cantinho de café, fica a textura boa e não altera nada o sabor, tanto na água quinta quanto na água fria, a única diferença é que aqui não dá trabalho. Aí galera, ó, nosso almoço tá prontinho, o adolescente chegou da escola, tá ali feroz pra almoçar, olha que escoxa de frango linda, dá oi aí, tá com fome ou não tá? É, tô fofo. Olha que linda que ficou, você vai comer uma dessa todinha? Eu como? Aí ó, que delícia, deixa mais de um. Nossa, o frango tá prontinho, aí, o pirão, o que que aconteceu? Eu usei esse copinho aqui, naquela panela que todo mundo tem de arroz, eu usei esse copinho, um, dois de farinha, mas, pra mim, ficou meio duro, mas você pode usar um e meio só, pra um meio litro de água, mas eu vou deixar assim mesmo, que se eu ficar pôndo água, eu podia pôr, aí ele ia ficar sem gosto, sabe? Mas olha que lindo que ele ficou, ó, desgarrou da panela, cozidinho, não pregou no fundo, olha só, que delícia que tá. Quentinho, sem fumaça. E o nosso arrozinho, feito por 1 minuto e 30, bem branquinho, ó, que todo mundo sabe fazer também, que normalmente eu faço na outra panela, mas eu já vou sair, então fiz rápido aqui, olha que delícia. E é isso nosso almoço de hoje, nessa quinta-feira, nosso almoço bem gostoso, bem saboroso, nós vamos ficar por aqui agora, nós vamos almoçar, né? Você pode fazer isso aí, por que que eu tomo frango de salmoço? Todo mundo vai falar, por que que eu tomo frango de salmoço? É uma coisa que tem em casa, tem frango em congelador, tem farinha, tem o arroz que todo mundo faz todo dia mesmo, então é uma coisa que a gente tem, sem ter que sair, sem comprar nada. Eu já não fiz, a gente tem feito uma salada, mas eu não fiz porque eu tenho que sair, então vai ser só isso hoje mesmo, né? Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, La Casa da Mineira, curta, compartilhe, ative o sininho, faça sugestão de coisa fácil, que eu for, eu faço aqui pra você, coisa prática, coisa do dia a dia. E bom apetite pra vocês aí também, não sei se vocês vão assistir esse vídeo, mas façam, façam a comidinha simples dessa aí pra vocês verem, é muito bom. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!